Música 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 Olha a Viu galera Oh, você viu meu celular? Viu, tá onde? Que nome? Meu celular tá com você Viu meu celular? Meu celular Você viu? Meu celular Vamos nesse carro aqui Não, você viu meu celular Me, você e ele Cabe meu celular Mas eu tenho que tirar a cadeirinha Júnior? Boca, tu vai na cadeirinha Ah não, cadeirinha? Não, tu vai na cadeirinha, lógico, tu vai Não tem onde tu ir não, meu filho, bora, cadeirinha É melhor tirar a cadeirinha Sobe aí, pelo amor de Deus Eu tô desconfortável mesmo desse jeito Isso, é isso, vambora Sobe aí, mano Que teto, mano? Tu quer voar? Tá achando que é prancha, Malu? Tá bravo aqui, ó Tomar vocês dois aí, a gente vai lá na escaleta Entra aí A gente vai lá na escaleta Tá, vai na Ferrari Eu e o Marco? São porra que vai subir? Que caralho Eita, e aí? Tá com você a chave? Tá com você a chave? Não Tá com quem? Tá lá nela Pode chamar o Marco do carregador Oh! Viado, meu celular tá com quem, mano? Perdi meu celular, viu? A gente vai descalço, né, Boca? Yes Sim Sim Rapaziada, você me emociona lá? Deve tá lá dentro Vendio Rapaziada, você me emociona lá? Regel, você não tem que sujar aí Você quer me tirar isso com a mão? Essa, o? Eu posso tirar isso com a mão Eu não sei como tágunto Mas no ar tuja com a mão Não, 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 não Eu vou tirar isso com a mão Não, 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 não Deixa você tá aqui Você quer me tirar a mão? Não, não Não tirar a mão, Jimmy Falar ран a mão Tira essa lá Tira ele Tira ele Segura aqui, John. Vou tirar aqui pro time. Você viu isso? Não. Eu não acho que ele é na minha parte. O que? Bro. Como assim? Eu não me conheci esse filho da perto. Oh, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que é na minha parte. O que é? Oh, é na minha parte. Aí, olha o que o Jimmy fez pra tu aí. Te dá a moral da vida. Fala pra ele, thank you, bro. Fala. Thank you, bro. Acordo. Aí, John, seu fumador. Thank you, bro. Não vá dentro. Tá pronto? Thank you, bro. Eu vou pegar aqui, ó. Nice, entendeu? Thank you. Pézinho? Quer mão? Yo. Vai, boca. Oxi. Vem, cara. Vem, porra. Ei, fala pra ele do mortal. Que você sabe dar aquele mortal depois. Oh, depois eu vou ter que te ensinar o mortal, hein? Você vai ficar maluco se montar, eu vou te ensinar. Pega. Ó. Ó o carro do Jimmy. Marco. Ei, Marco. Ei, Marco. Tu viu meu celular, bro? Seu celular? Ok, que música? Vamos lá. Oxi, oxi, oxi. Tô rebocando a Ferrari. Tô rebocando a Ferrari, bro. Não? Hold on, hold on. What's going on? Ele está pagando. Não pagou a Ferrari, tá levando? Aí vai estar dando a culpa. Caralho. They're really taking a car? Yeah. I got beans. They're taking a car? Who? No. No. esse cara é de colombia, ele fala espanhol não ele não está indo até aqui não há mais ok, vamos eu nunca vi isso eles realmente estão tomando o carro? eles estão tomando o carro wow olha o outro carro que está caramba!